Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Isso mesmo, nós sabemos o quanto é difícil escolher uma boa série, um bom filme para ser assistido, mas o meu canal Sobretudo vai escolher os melhores para vocês. E é dos demais versos, séries e filmes que escolhemos para vocês. Espero que vocês gostem dessa série intrigante que vamos indicar hoje, porque é uma série que a Netflix está acabando de lançar, um documentário sobre o profeta dos extraterrestres. Isso mesmo, gente, é isso que vocês ouviram, o profeta dos extraterrestres. A Netflix fez um documentário com esse cara. Para quem não conhece ele ainda, não sabe a história dele, não sabe como é que vai ser todo o enredo, vem com a gente que vocês irão gostar muito do que a gente vai falar. Para as pessoas que é amante de ficção, para as pessoas que gostam desse tipo de documentário, de série, vai adorar muito, porque dá para você viajar e coloca a cabeça em xeque, né? Intrigas como coisas que pessoas seguem ele, como que essas pessoas conseguiram seguir ele e tudo mais, e se você acredita ou não. Então, mas antes de tudo, já se inscreve no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Vamos lá, a Netflix está lançando um documentário de quatro episódios, que promete explorar a vida e as ideias dos controverso Claudio Vorignon, mais conhecido como Rael, intitulado Rael, o profeta dos extraterrestres. Aí já começa tudo, né, gente? Alguém já ouviu falar desse Claudio Vorignon? Não, né, ninguém ouviu falar desse cara, e quem ouviu, né, sabe que ele é o Rael, o profeta dos extraterrestres. E muitas pessoas falaram sobre esse cara já, né, já lançou muitas matérias sobre eles, e se você conhece ele, já deixa aqui um comentário aqui embaixo, tá bom? Se você já ouviu falar sobre a história dele, o que você sabe da história dele, e se você tem curiosidades sobre esse tipo de história, documentários, vem com a gente, também escreve aqui embaixo e deixa um comentário falando o que vocês estão achando, né, do nosso vídeo. Então, vamos lá, é uma série francesa, tá bom, gente? E tem tudo pra fazer um sucesso na Netflix, porque a Netflix tem um público gigante sobre ficções ou sobre crenças que as pessoas ainda não acreditam. Aqui são crenças mesmo, porque ele acredita nisso e várias pessoas acreditam nisso. Vamos lá. As primeiras imagens divulgadas, que são essas que vocês estão vendo, oferecem uma visão intrigante do documentário, que incluirá entrevistas com seguidores devotos, críticos, ferrenhos e ao próprio Rael. Então, gente, já viram aí que vai ter muitos críticos e vai ter muitos devotos a ele também, né, gente? Muitas pessoas que seguem ele. Então, por isso que se trata de uma coisa muito séria e por isso que com certeza virou um documentário e tem tudo pra fazer um sucesso, porque é uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas. Ainda mais depois que os Estados Unidos lançou uma notícia sobre extraterrestres também, se vocês estão acompanhando as notícias passadas aí, vocês sabem. Vamos lá. A série promete acompanhar a evolução de uma religião peculiar, inspirada por alegados encontros do homem com seres extraterrestres, que eventualmente se transformou numa seita controversa. Então, já viu que virou uma religião, né, gente? A gente não pode falar de ficção se isso se transformou em uma religião. Porque tem muitas pessoas que acreditam. Se existem pessoas que acreditam, a gente tem que respeitar e ver como é, né, gente? A gente tem que estudar sobre e saber o que é. Então, nesse caso aqui, se eles acreditam nessa história aqui, que ele consegue se comunicar com esses extraterrestres, e talvez até saber um pouco do futuro, né, porque pra ele ser um profeta, ele tem que fazer profecias, né? Profeta dos extraterrestres. Então, vamos lá. O que mais essa história conta? Cláudio Florignon fundou o movimento raeliano em França em 1964. Nossa, bem antigo, 1964. Uma organização secretária, cuja a doutrina gira em torno de um suposto contato entre ele mesmo e extraterrestres tecnologicamente avançados. Em 1995, o movimento estabeleceu a Ofoland em Maricourt, nos Cantões do Leste, um centro de interpretação de OVNIs, que também se apresentam como uma pista de aterragem para alienígenas. Nossa, já vi que tem muito suspense nisso também, né, gente? É um documentário muito forte e eu quero ver, eu fico curioso agora pra saber como que vai ser as entrevistas, como que essas pessoas pensam, quais as explicações que elas dão pra isso tudo. Tem provas? Esse documentário, com certeza, deve mostrar muitas coisas, né, que eles tenham como provas, né, pra muitas pessoas acreditarem nele. E vamos ver o que os críticos falam também, né? E vamos continuar falando. A seita terá deixado o Quebec em 2005. E, gente, não esqueça de apertar o dedo no se inscrever, que é muito importante pra gente aqui, tá? Aperte de se inscrever e deixe um comentário carinhoso pra gente. Dolores, Emile, supervisora de produção de não-ficção na Netflix, na França, destaca que Rael, o profeta dos extraterrestres, desafia as crenças em torno da religião. É uma série altamente convencional. Então, já viu que essa Dolores, Emile, que é a supervisora de não-ficção, ela trata como essa série de não-ficção mesmo, gente. Não pode tratar como ficção mesmo. Tem que ser tratada como uma religião. E, com certeza, como ela está falando, né, de ser uma supervisora da Netflix, é uma coisa muito importante, não caga muito importante lá na Netflix. Ela mesmo está falando que é convencional, quer dizer que a gente devia assistir, ver o que tem ali dentro pra se convencer que essa série realmente é uma ficção ou realmente é uma religião, né, porque se a gente não crê naquilo, pra gente vai ser uma ficção, mas se pra outras pessoas, as pessoas crêem, a gente tem que respeitar e saber que é uma religião. Mas a gente só vai saber estudando aquilo, né, sabendo como é, e também, pra primeiro passo, saber o que é, é assistir essa série. Vamos lá. Com a estreia marcada agora, hoje, pra vocês, o documentário promete fornecer uma visão aprofundada sobre o fenômeno raeliano e as questões que suscita em relação às crenças religiosas. É, gente, essa série vem pra mexer com todo mundo, vem pra mexer com as pessoas aí, e talvez muitas pessoas podem começar a acreditar. E vamos lá para o resumão de Rael, o profeta alienígena. É um documentário que foi lançado hoje pra vocês, né, gente? E o resumão é, entrevistando seguidores céticos e o próprio Rael, essa série documental mostra como uma religião inspirada em OVNIs se transformou em uma seita cheia de polêmicas. Muito legal, né, gente? Tem um mistério muito grande, tem coisas reais envolvidas e pessoas reais envolvidas. Então, a série fica ainda mais interessante, né? O documentário fica mais interessante. Então, espero que vocês tenham gostado da indicação. Essa é a indicação do canal Sobretudo de hoje. Se vocês talvez não gostaram, quer outro tipo de série, romance, suspense, terror, não fique triste que o canal Sobretudo vai deixar pra vocês uma playlist recheada de séries e filmes com todos os tipos de gêneros. E o nome da playlist se chama Vídeos do Momento e vai estar aqui na descrição. É só vocês irem na descrição, apertarem no vídeo do momento, depois apertar Reproduzir Todos e após Reproduzir Todos, vocês irão ver vários vídeos de séries e filmes indicados pelo canal Sobretudo. E se vocês gostarem de algum, deixe um like e um comentário no vídeo que vocês gostarem, tá bom? E depois vá pra plataforma assistir. E também, lembrando você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, aperte tudo e dê um like e ative o sininho de notificações. Ou se você estiver assistindo em outra plataforma, já aperte o Seguir aí, que tem o Seguir, né? Se tiver outra plataforma, aperte o Coraçãozinho também, que é muito importante. E tem um botão que tem em todas as plataformas, que é o botão Compartilhar. Então já aperte o botão Compartilhar e compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, aonde vocês puderem compartilhar, tá bom? E muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui é o canal Sobretudo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.